Olá senhoras e senhores, nesse dia 20 de fevereiro de 2023, plena segunda-feira de carnaval, vocês observam esse bisorinho aí empurrando, empurrando essa bolinha, esse, é, não sei nem como dizer, é, ele tá empurrando alguma coisa aí, né? Tá botando essa coisa pra rolar, né? Eu lembrei até daquela música, né? Carnavalista que fala que as águas vão rolar, né? Mas aqui o que está rolando é feze, feze de gato, tá? Esse bisorinho encontrou aqui, a feze vai rolando, vai lavando, não sei pra onde, eu não sei qual é o objetivo dele, mas desde criança que nós conhecemos esse bisorinho aqui no, no, no estado do céu, mas precisamente é fortaleza como rola fezes, né? Aí na sua cidade, como é que ela é chamada? Você vai ver um bisorinho com tanta força, né? Pegar um, uma quantidade tão grande, né? Pra ele é uma quantidade enorme, né? É, de fezes, de gato, não sei de que outro animal possa ser, ele vai empurrando, ó. Ele é realmente um herói, um herói no carnaval, né? Plena segunda-feira de carnaval, enquanto a turma tá brincando aí, tá pulando carnaval, ele tá rolando fezes, né? Incrível, senhoras e senhores, eu nunca pensei que em pleno século XXI, ainda encontrássemos o rola fezes, aqui no Alvroende, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Esse é o canal mais diversificado do mundo. O canal Afonso Machado, jornalista, nunca nos percam de vista. E observe aí, não deixamos passar nada. Tudo que nós observamos de interesse da natureza, nós filmamos e mostramos para vocês aqui no canal Afonso Machado, jornalista. E você pode observar que aqui tem um, ó, o parceiro dele, né? Ele tá levando o parceiro dele com fezes e tudo, ó. Tá empurrando, ó, olha o parceiro dele aqui, o parceiro dele tá dentro da fezes, ó. Incrível, senhoras e senhores. Observe, ó, e ele vai rolando, e vai rolando, e vai rolando, e vai rolando, sabe por quê? É, aquele velho de tarde, tudo é carnaval, o rola fezes do Alvroende, valeu, Jesus. 20 de fevereiro de 2023, finalmente, o que tava lá saiu, o parceiro dele lá, saiu. E ele continua. Ó, recebe, o rola fezes mais perseverante do mundo. Tchau, tchau, pessoal. Ó, parece que desistiu. Não, ele continua, ele não desiste. Ele não desiste. É, ele não desiste de trabalhar. Não sei o que é que ele vai fazer com isso, mas tá aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.